Comeceu a prova aí do Lampião, a prova de fogo, né? E tinha, era uma prova de conhecimento gerais. E eu feito umas perguntas aqui, né? E a galera tinha que responder. O primeiro grupo que era colocado como classe, Série A, Série B e Série C. Na Série A tava a Raquel, o Shai, a Simeone e o César Black. Na Série C tava a Laranjinha, Yuri, Lili e o Tonzão. E na Série C tava o Radamés, o Henrique, a Nádia e a Kali. E aqui ficava a Lícia X, o WL, que fazia umas perguntas, saia as perguntas aqui, tá? Eles tinham que responder, e a Nádia tava aqui também. Saiam umas perguntas aqui, eles tinham que responder, eles escolhiam se eles respondiam ou se eles passavam pro grupo responder. Se o grupo acertasse, aí o grupo acertando, essa pessoa que é o professor, eliminava um participante das outras classes. E assim foi feito. Nesse caso, a primeira pessoa a ser eliminada foi o Radamés. O segundo foi a Raquel Chelewad. E o terceiro foi o Henrique. Até então aí a gente cobriu a prova. Depois a Record tirou da Play Plus. Bom, na volta a gente ficamos sabendo aí quem foi a Lampião. O Lampião foi a Nádia. Nádia conseguiu ganhar o Lampião e com palavras ofensivas pra cima da Lícia X. Dizendo que a Lícia era falsa, que ela era duas caras, e que ela tentou atacar o seu grupão ao invés de atacar o grupo do grupão. Bom, galera, a Nádia é muito brava. Ela se tornou aí a Lampião. E já foi de cara aí pra Baia, né? A galerinha aqui. Lícia X, Raquel, WL e Laranjinha. Bom, gente, e aí? Vocês gostaram aí da Nádia ser a Lampião do reality, né? A Nádia aí é a Lampião. Ela consegue o Lampião muito brava com a Lícia X. E ela tem esse poder aí, né? Que vai significar muito aí. Que foi a opção A, né? O poder da chama foi a opção A. Hoje você é quem vetará um dos quatro que receberá da prova do fazendeiro. Hoje você é quem vetará um dos quatro roceiros da prova do fazendeiro, né? Eu tenho falado prova de fogo, mas prova da chama, né? E aqui tá falando aqui, ó. Hoje você que decide entre os dois últimos peões do resto é um quem deverá ser salvo. Não foi essa opção. E quem foi escolhida foi a opção A. Queria saber de vocês. Gostaram aí da Nádia ser Lampião? Deixa nos comentários a sua opinião aí também dos que estão na Baia. Como que vai ser se desenrolar? O Black já tava conversando ali que tem um que focar em pessoas do grupão. A Simeone reforçou e falou que qualquer um que for com o do grupão vai ficar. Deixa nos comentários a sua opinião. Gostaram? Nádia! A Lampiona! Bom, lembrando que a prova foi de conhecimentos gerais, tá? É nóis.